Neste vídeo vamos te mostrar os melhores cosplays já feitos até hoje e que vão deixar você de boca aberta ao ver tanta dedicação e criatividade. Os fãs dos personagens que vão aparecer por aqui colocaram o nível de um bom cosplay nas alturas. Mas antes de assistir, dá aquela força pra gente, se inscreva no nosso canal! O primeiro que vamos mostrar é tão grande que o criador precisava de uma equipe inteira para vesti-lo. Ah, e de uma boa escada! O personagem é o Terminator Warhammer 40.000. Além da armadura, tem 3 metros de altura. O primeiro passo foi criar um modelo 3D em computação gráfica. Depois de projetado, o criador começou a montar as peças uma por uma. Dá uma olhadinha nessa mão. Depois de muito tempo, a armadura tomou forma. Aí foi a hora de caprichar por fora dela. E olha o capricho nos mínimos detalhes. São inúmeros, minimalistas e incríveis. Mas como se movimentar nesse trombolho gigante? O cosplayer teve de treinar bastante. Este é o famoso Don Fist, do jogo Overwatch. Neste caso, a armadura cobre apenas parte do corpo do personagem. Então, sendo assim, um cosplay seria mais fácil do que o do Terminator. Mas aqui vem o maior problema. Olha essa mão gigantesca. Foi preciso uma equipe profissional de cosplay para deixá-la realista e bem articulada. Quem se deu bem foi o cosplayer, que ganhou fama entre os fanáticos do game. E é claro que nessa lista não poderia faltar os personagens da grande franquia Star Wars. Esse cosplayer costurou toda a fantasia do Wookie. É, o Chewbacca. E ficou tão boa que é difícil saber qual é o verdadeiro. Olha só isso, gente! E ele foi dar uma voltinha entre os fãs da franquia em uma exposição de Guerra nas Estrelas. Será que ele fez sucesso, hein? E falando ainda sobre essa temática, olha só esse cosplay do Hunter da série Star Wars The Clone Wars. Quem vê o resultado final não imagina a dificuldade que é para vestir essa roupa inteira. Então vamos acelerar um pouquinho, senão o tempo do vídeo fica enorme. Bora pra Marvel? E que tal esse homem de ferro, hein? É um dos cosplays mais comuns nas feiras de cultura pop. Como então ser o melhor entre os concorrentes? Esse aí conseguiu. Colocou detalhes incríveis nas luzes, na luva do Iron Man e até nas pequenas partes que se movimentam na armadura. Pra fazer tudo isso é preciso gastar uma boa graninha. Esse traje custou 10 mil dólares. Ou seja, 50 mil reais. E pelo sorriso do dono, ele não tá muito preocupado com isso não, né? Você teria coragem de gastar esse dinheiro todo pra viver o Tony Stark? Comenta aí! E olha o tamanho das pernas desse Bumblebee perto da pessoa que vai usar esse cosplay. Quem vê o robô andando por aí pensa que deve ser alguém enorme dentro dele, mas a armadura foi feita pra qualquer um usar. E ela é tão perfeita que andar ou fazer uma dancinha Transformer é algo tranquilo. Voltando então pra saga Star Wars, que sempre tem a maior quantidade de cosplayers de qualquer Comic Con, principalmente com os Stormtroopers e o Darth Vader. Aqui o criador foi mais além. Ele criou o General Grievous, que no filme tem 4 sabres de luz e foi derrotado pelo Obi-Wan Kenobi. O criador foi muito bem detalhista. E olha só, se baseou numa miniatura pequena que ele tem pra fazer a de tamanho real. Veja o resultado. É incrível, não é mesmo? Ficou muito parecida com o próprio vilão. E olha ele andando por aí, se movimentando. Nem parece que tem um cosplayer por baixo desse pano. Será qual a fantasia que esse fan tá preparando, hein? Observe e pense rápido. E aí, você acertou ou não? Eu te conto agora. É o cosplay da Valkyria do jogo God of War. Isso mesmo. Detalhes. O comprimento das asas é de 4 metros e a roupa pesa 12 quilos. Essas asas são muito reais e podem se movimentar com uma espécie de controle remoto feito por quem criou. Foram vários meses só pra fazer a máscara, mas ela ficou muito bem feita e detalhada. É tão realista que parece mesmo aquela danada tão difícil de vencer naquele jogo, não é mesmo? Olha só a comparação. Meu Deus! E por falar em game, quem já jogou o Doom conhece muito bem os saqueadores. São também adversários muito fortes. Agora forte mesmo é quem fez o cosplay com armadura, chifres e um tantão de armas. Esse criador foi insano ao fazer essa roupa idêntica à do jogo e usando até mesmo espuma em grande parte. Mas foram várias tentativas até chegar à armadura perfeita. Ele teve que descartar muita coisa e jogar até um dinheirinho fora pra chegar no cosplay perfeito. Olha só os detalhes da pele. Antes de chegar a esses resultados incríveis, tem de ter muita paciência, estudar bastante o personagem, testar e treinar, principalmente a mobilidade. Se não, de nada adianta, né? Imagina um cosplay topíssimo, mas que você não consegue nem se mexer. Aí ficaria bem desconfortável. E dá uma olhadinha nesse Cyrax do Mortal Kombat. A roupa é cheinha de luzes automáticas. E veja o look desse tenebroso robô Springtrap de Five Nights at Freddy's. É um coelho animatrônico e o corpo inteiramente rasgado e esfarrapado, com buracos expondo mecanismos e fios por todas as partes. O cosplay ficou muito parecido e o dono até ensaiou o jeito do coelho andar. A semelhança é incrível. E a gente já falou de luzes em algumas fantasias aqui, não é mesmo? Mas dá uma reparada nessa aqui do Grão Lorde Bovard for Dragon do Warcraft. Olha ela no escuro. Toda iluminada e saindo até umas fumacinhas pelo corpo? Ah, e tem luzes até na arma construída. É fantástico. Um detalhe, só essa arma pesa 5 quilos. Tem de fazer muita academia e malhar bastante antes de desfilar com ela. Hora de vestir o trambolho. E mais uma vez, vamos acelerar porque demora muito. Mas o resultado é fenomenal. Fala a verdade, você tá pirando aí do outro lado, né? É muito doido, gente. Esse mesmo criador fez essa outra aqui do anime Titã de Ataque. Aqui ele fez um ótimo trabalho de artesão, esculpindo tudo. E você deve tá pensando, como se mexer nisso aí, hein? E é aí que entra o trabalho de um experiente e profissional. Ficou tão bem feito que ele se move pra todo lado e de uma forma bem simples. E pra quem gosta de heróis alternativos, vai ficar impressionado com esse robô anime do universo Ganda. O danado tem até braços robóticos móveis. Muito bom! Agora bom mesmo é ver o robôzão andando perto das pessoas pelas ruas. Olha a espada saindo do braço! Agora imagina você ali, tranquilão no metrô e de repente chega um alien, assustador por perto, hein? Se ele chegar de uma vez sem você notar, tenho certeza que será um baita susto. Por outro lado, tem gente que vai fazer aquela foto esperta, registrar o momento. Olha a felicidade dessa senhorinha! Ah, se fosse o alien de verdade, ela já era! E depois de tantas selfies, bora sentar pra esperar o próximo trem. Agora comenta aí, vai! De quem você acha que é esse cosplay com essa boca esticada? E esse aí então? Comenta agora se você tem ideia de quem ele vai se transformar. Olha o tanto que esse cosplay ficou idêntico ao pinguim do filme Batman O Retorno. Gente, é o próprio Demi DeVito. E além de cosplayer, o cara aí é um ator. Olha os movimentos, os gestos, o olhar de peixe morto. Agora vamos dar uma pausa para os Fashion Weeks da vida, com as novas tendências da moda. Opa! Essa aí é bem esquisita, né? É que são de outro planeta. São personagens de um filme alienígena do Canadá, feitos por um casal bem criativo. Pra começar, eles precisam raspar as cabeças e sobrancelhas todos os dias. Agora tem gente com uma criatividade incrível de uma forma mais simples. Olha isso aí, por exemplo, um cosplay do Pikachu. É um saco na cabeça, com fita adesiva. Uma roupa amarela. Umas tesouradas aqui e ali. Arames. Essa aí seria a adaptação bem pobre do Pokémon. Ou seja, se não tem as manhas... Se não tem as manhas, não entra não. Se é a instrução de um profissional. Mas enfim, eu acredito que daqui muitos anos, essas peças incríveis feitas por estes artistas serão exibidas em museus. Eu mesmo ficaria observando cada fantasia dessas por horas e horas, vendo cada detalhe realizado. Como essa do gavião negro da DC Comics. Asas enormes, capacete dourado. Tudo foi feito em apenas três meses. Sim, apenas. Porque tem algumas que demoram até anos. Bom, a gente até queria te mostrar um montão de cosplays tops. Mas esse vídeo ficaria maior que um documentário sobre animais na África. E já que fazer um cosplay dá muito trabalho, fazer esse vídeo pra você também deu. Por isso eu mereço sua inscrição no canal, né? Aquela curtidinha básica e rápida. E quem sabe até mesmo o seu comentário pra dizer qual cosplay você gostou mais. Ajuda a gente aí, vai? Nunca te pedi nada. Tchau, até o próximo. Tchau, tchau.